Faça parte do sócio torcedor Bolzão. Na bola, na bola, gata, checa, faça, foda. Cara, pra que motivação mais que isso, caralho? Semifinal, porra, ele dá acesso a um clube desse tamanho, caralho. Porra, motivação é isso aqui. Motivação é jogar semifinal. Motivação é matar a rata. E aqui tá todo mundo motivado, é bem difícil. Então vamos dentro dos caras. Vai, vai, vai! Amém. Música 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 Diz que um dos maiores índices de acidente, eles acontecem quando o condutor está chegando em causa do seu destino. Sabe por quê? Porque quando ele está próximo de chegar ao seu destino, o centro de atenção dele cai. Ele já começa a pensar, antes dele chegar na casadeira, o que ele vai fazer? Hoje nós estamos muito próximos de chegar perto do nosso destino de cara. Nós não podemos sofrer um acidente, nós não podemos nem o momento perder a concentração, perder o foco. Não vamos sofrer um acidente agora, cara. Falta muito pouco. Está aqui nas nossas boas, vamos dar de novo para os caras, só a gente sabe que a gente está suando aqui, né? A batalha que a gente tem que fazer é larelo. Então não perca o foco, faltava muito pouco para a gente chegar no nosso destino. Não perca o foco, não perca a concentração. Bora, parceiro.